Platts! Vamos ver se o ABS tá bom, hein? Fus! Pessoal, é o seguinte, ó, cão Raje, cachorro conhecido aqui no Brasil, matador de bandido, eu faço 15 pra 1, tá? 15 obediência pra 1 de proteção, mas volta e meia eu trabalho com ele aqui, o Pillow, tá? Numa forma de ele tá ainda na atividade, porque é um cão de intervenção também, é um cão real, tá? É um cão real, então eu vou trabalhar no Pillow, ele já tá olhando aqui, por isso que eu tô com os alunos aqui, inclusive é a turma agora de setembro, não é pra ninguém atravessar o campo, porque ele é um cão real, ele fica em QAP, fuço, 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 ninguém se mexe, fuço, tá na atenção, fuço, os Platts, Blyb, e eu vou gratificar ele com o Pillow, tá? Meu Deus, o que é isso? Aqui é chute na direita, chute na esquerda, é chute, é chute, se eu ficar movimentando, larga nunca, se eu não der o comando pra largar aqui, não vai largar, tá? Ele sabe que eu tô com ele aqui, mas eu vou parar aqui, por que que eu gratifiquei? Porque ele mordeu de novo, só que é o seguinte cara, você sente estourar essas fibras aqui, você sente estourar essas fibras, se catar na mão de comer mesmo cara, se catar no braço do cara, vai arrebentar os tendões dele, tá vendo que ele tá metendo as patas aqui, filma aqui, ele encaixou mais a mordida, ó, alonso, zito, vou pedir pra ele cuidar, bate, como eu estivesse fugindo, então tem muito treinador que ele prepara o cão na proteção assim, pra não ficar arrebentando um homem de ataque, o que eu acho coerente, mas depois tem que mudar as coisas. Sit. Back, back. Podendo ir pra trás pra não armar o lançado. Ninguém mexe. Ó, vixi. Alço. Platts. Zito. Eu vou, parece um jardineiro ali, dar uma guia, deixa eu passar ali, porque eu não tô afim de pagar a indenização. Aqui o pessoal tá passivo, mas ele tem, ele tá portando a roçadeira ali em uma motosserra e ele pode assimilar isso como arma. Platts. Opa. Blaib. E aí, dando talento lá? Tirando um monte de coisa aí. Ah, legal. Ô. Blaib. Como é que tá? Joia, satisfação, revê-lo. Beleza. Zito. Blaib. Hã? É, tem que cuidar. Eu fiquei olhando. Isso aqui, um tempo atrás, o acidente era certeza, tá? Era certeza. Oi? Eu digo, ele tá na lenda ainda, né? Não, tá. E também é que ele tá com obediência em dia. Mas numa situação lá, com certeza ele ia dar o pulo. Com certeza, ele já fez várias vezes isso aí. Nessas tuas palavras de comando, se o ladrão, viu que tá acontecendo muito comum, tá? Que os ladrões estão sendo treinados pra N situações. Advogado, isso, aquilo. Ok. Estão sendo treinados igual a nós. E se ele jogar essas palavras de comando, ele consegue parar o cachorro? Negativo. Negativo. Primeiro que, tá em alemão, né? Difícil o bandido saber a pronúncia certinha em alemão. Segundo que, assim, ó. É a emoção da palavra e a contundência. Até eu mesmo, até eu mesmo que sou o dono dele, muitas vezes se eu não for firme, ele não larga. Então vai ser um agente motivador. Se o cara inventar lá, aus, aus, isso aqui, isso. Se o comando lá, aus, o cara fala aus, já. E mesmo falando o correto, o cara já tá em outra adrenalina. O timbre. O timbre. O timbre, não. Várias situações, é energia mesmo do cara, é outra. Esse cachorro também é muito inteligente. Não, você é louco. Nunca vai largar. Nunca. A não ser você fizer uma coisa muito básica, equipamento e tal, mas isso aí é bem difícil. Passa aqui, passa aqui. Passa aqui. Já deu um bote sanguíneo ali no alto. Nine. Nine. E eu também, você viu, pisou no meu pé aqui, ó. Já começa a dar uma característica que ele tá ficando doendo nessa alta. Plats. Passa. Passa. Ó, tá vendo essa frustração dele? Isso aí eu não posso deixar estender isso aí. Tá? Fus. Fus. Fus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou fazer um bloqueio pra se... Fus. Vou. Plats. Eu vou frustrar ele agora. Pra ele saber quem que tá no comando. Eu vou pedir pra ele atacar e vou bloquear. Vamos ver se o ABS tá bom. Isso, garoto. Aí brecou. Tô fevalo. Vai. Isso. Isso. Muito bem. É, vampirãozão. Vampirãozão. Isso. Caramba, velho. Largou bem. Calma o coração. Calma o coração. Todo mundo amigo aqui. Cara, eu tenho que ter esse contato com o cão também. Você não pode ser um robô, cara. Você tem que ter vínculo de amizade. Vínculo de amizade. Isso aqui é importantíssimo, tá? Um cão desse que só tinha maldade no coração, ele tem que também... Tem que conhecer o amor. O amor é importante. Como dizia lá o... O amor é importante. O amor é importante.